Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode configurar pastas base de usuário no Windows Server 2012. O que é uma pasta base ou pasta home do usuário? É uma pasta que fica lá no servidor, que vai ser mapeada automaticamente na estação de cada cliente, da sua rede, que permite ao cliente salvar, ao usuário cliente salvar os seus arquivos no servidor. Então é uma pastinha que vai aparecer mapeada automaticamente para ele. Essa pastinha está associada sempre ao perfil do usuário, como você vai ver. Então vamos lá, vamos criar pastas base para os usuários. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, vamos abrir o Windows Explorer aqui no servidor e eu vou criar uma pasta aqui no disco local, você pode criar onde você quiser, novo, pasta, vou chamar de pastas base para ficar um pouco mais claro do que se trata. Então, pastas base. Beleza. Agora eu vou compartilhar essa pasta na rede. Obviamente ela tem que estar compartilhada na rede. Então, botão direito, propriedades, compartilhamento, compartilhamento avançado. Compartilhar a pasta na rede. Eu vou colocar um cifrão aqui no final do nome dela para ela ficar uma pasta oculta. Isso é importante. Ela vai ser mapeada automaticamente na máquina dos usuários. Então não tem necessidade de o usuário ficar procurando essa pasta na rede. Então você pode deixá-la como oculta. Aplicar. Beleza. E agora eu vou ajustar suas permissões. Para começar eu vou excluir o grupo todos, como de costume. Então, remover. E vou adicionar o grupo usuários do domínio. Então, usuários do domínio. Vamos ver se a gente encontra. Está lá, usuários do domínio. Ok. Beleza. Permissão. Controle total. Controle total. Não se preocupe que os usuários não terão como acessar os arquivos uns dos outros. Então a gente dá controle total só nessa pasta. Que é a pasta raiz das pastas base. Então, aplicar. E ok. De novo, aplicar. E ok. Pastinha compartilhada. Meu caminho de rede é esse aqui. Barra, barra, srv100. Barra, pasta, base, cifrão. Agora a gente vai dar também as permissões em nível de arquivo. Eu vou aqui na guia segurança. Vou nas permissões avançadas. E a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar a herança. Para as pastas dos usuários que forem criadas dentro dessa pasta raiz. Não ficarem herdando as permissões que a pasta raiz possui. Lembra. Os usuários tem controle total na pasta raiz. Então, desabilitar herança. E aí eu vou escolher a opção. Converter as permissões herdadas em permissões explícitas no objeto. Então, clico nesse primeiro item. Beleza. E clico em aplicar. Ótimo. Agora, eu vou remover esses dois itens aqui. Essas duas entidades de segurança que são grupos. Usuários e usuários. Não preciso desses caras aqui. Vou remover um. E remover o outro. Vou ficar apenas com. Entidade sistema. Os administradores, claro. E o proprietário criador. Isso que é importante. O proprietário criador indica que só o criador dos arquivos ou da pasta tem acesso àquele conteúdo. Que é para os usuários não ficarem acessando as pastas umas dos outros. Então, o acesso pode ser controle total mesmo para todos. Agora, eu dou aplicar de novo. E ok. Beleza. Agora é só fechar. Prontinho. A pasta está compartilhada com as permissões configuradas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no AD. Deixa eu abrir aqui o Active Directory. Beleza. Abriu o Active Directory. Eu vou escolher um usuário para demonstrar a pasta base. Deixa eu procurar um usuário qualquer aqui. Deixa eu ver. Vendas. Tem a Mariana. Vai ser a Mariana mesmo. Então, eu vou configurar isso com a Mariana. Botão direito na Mariana. Propriedades. Vamos até a guia. A aba Perfil da Mariana. Perfil. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem perfil do usuário. Caminho de perfil e script de logon. Script de logon a gente vai ver em um outro vídeo. Como configurar. E aqui embaixo a gente tem pasta base. Ou home folder. Temos duas configurações para a pasta base. Temos caminho local e conectar. O caminho local permite configurar uma pasta base na máquina cliente. Mas o que eu quero não é pasta na máquina cliente. É pasta no servidor. Então, eu vou usar a opção conectar. Que permite configurar uma pasta base no servidor. E para isso, você vai escolher uma letra de unidade aqui. Ele mostra as letras disponíveis. Eu vou escolher, por exemplo, a letra S. E aqui você vai colocar o caminho da pasta base. A gente vai colocar da seguinte forma. Barra, barra. É o caminho UNC. Então, barra, barra. Nome do servidor. Meu SRV100. Barra. Nome da pasta. No meu caso aqui, é pastas base. Pastas base. Tem o cifrão no final. Esse é o meu caminho. Raiz das pastas base. Só que cada usuário vai ter sua pasta lá dentro. Correto? Então, você vai acrescentar a variável. Porcento. Username. Fecha porcento. Essa variável aqui indica que cada usuário vai ter a sua pasta dentro de pastas base. Então, olha o que acontece quando eu clico em aplicar. Automaticamente, ele substitui o username pelo nome do usuário, Mariana Souza. Olha que legal. Então, está configurado, basicamente. Agora eu vou dar um OK. Tranquilo. Agora a gente pode ir lá para a máquina cliente para fazer o teste. Então, vamos lá para a máquina do cliente, fazer logon com Mariana Souza e verificar se a pasta base dela vai aparecer. Pronto. Estou aqui, então, com a minha estação Windows. Eu vou fazer um log off, porque eu já estou logado na estação. Então, desligar, fazer log off. E vou logar de novo usando a minha usuária Mariana Souza. Então, coloco a senha. Beleza. Vamos nos logar. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, iniciar. Computador. E olha que legal. Local da rede. Temos uma pasta compartilhada. Pasta base. S dois pontos. Mariana Souza. Posso entrar na pasta. Essa pasta aqui está lá no servidor. Beleza? Então, cada usuário vai ter um mapeamento desse aqui. Que vai ser a sua própria pasta base. Mariana Souza para a usuária Mariana. E aí, conforme eu quiser criar mais pastas base para os outros usuários, é só ir mexendo nos perfis dos usuários, tá? Para fazer essa configuração individual. Claro que você deve estar se perguntando nesse momento. Mas e se eu tiver mil usuários? Eu vou ter que ir no perfil de um por um? Todos os mil? Sim. Usando essa técnica, sim. Mas existem outras técnicas para você aplicar as pastas base que eu também vou mostrar em outros vídeos. Em outros vídeos, obviamente, usando GPOs. Como a gente tem feito até agora. Então, depois eu vou mostrar em outro vídeo como você faz por GPO a criação dessas pastas base. É isso aí, pessoal. Então, agora a pasta base está criada. Eu só quero mostrar mais uma coisinha para vocês lá no servidor. Então, vamos lá para o servidor. Pronto. Estou aqui no servidor. Vou voltar lá para o Windows Explorer. A pasta base. Eu vou abrir. Essa pasta, olha lá dentro. A pastinha da Mariana foi criada. E dentro dela apareceriam os arquivos da Mariana. Beleza? Então, está criada no servidor e cada usuário que for sendo configurado com o perfil com pasta base vai ter sua pastinha criada aqui. E é isso aí. Espero que você tenha gostado, pessoal. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bowson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo no Facebook, Bowson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.